Música Terminando o serviço Mexando Correndo bem aqui Nivelado Música E aí E aí E aí E aí Ficou fechado na frente agora. Eles não fizeram lá na mão do sete. Eles cortaram aqui. Agora 97 aqui frente. E oi! Tempo. Tye cinza Antwort e carоту se chamar. Depois pescar lá, deve divarrar dinheiro. Di APIs. Ficou por quem vem do sete. Quer vender que casse feito. Podeiencero comer pessoal.